Pelo Esporte Tudo, estamos aqui na Ilha do Retiro, né? Num jogo de... Pessoal, a galera costuma falar que é um jogo de 6 pontos, mas eu não falo que é um jogo de 6 pontos hoje. Hoje é jogo de 100 pontos, galera. Hoje é um jogo para o esporte ganhar, né? E a gente dá aquela respirada boa. Encontrei essa belezura aqui, esse bem precioso do torcedor do esporte, que é nossa data de 87, né? Só quem tem essa aqui, ó... É o torcedor rubro-negro, galera. Então, ó, pelo Esporte Tudo, e já já vou mostrar pra vocês quem é o dono dessa coisa linda. Estamos aqui com o meu amigo Everton, que é o dono dessa relíquia, né? Dessa coisa linda. Fala aí, como é que é cuidado desse bem precioso do clube, né? Uma coisa que poucos têm. A taça de 87 é um símbolo, lógico, pro torcedor do esporte, pro Recife, né? É um símbolo enorme, né? É um... É um marco, né? É um marco na história do esporte. E eu quis sempre ter isso na minha casa. Eu não... Faz mais de um ano, um ano e meio, que eu não sei mais vir pro esporte sem a taça. É como se fosse a caminha do esporte, só venho com ela, entendeu? Então, eu cujo essa taça todo dia, limpo, lustro, saio no meu bairro, mostro. Beleza, velho. Então, eu só queria pedir um favor a você. Cuida bem dessa belezura. Beleza? Com certeza, com certeza. Alô, rapaziada. Estou aqui. Como é teu nome? Biel. Quem é o cara do esporte que tu gosta? Diego Souza. Quem mais? E Mancha. E Mancha? É? E qual é teu placar do jogo hoje? 7 a 0. 7 a 0 pro esporte? Virou Alemanha o esporte? Sim. Então, beleza. Então, chega batendo aqui. Valeu, Biel. Estamos aqui na sede social do esporte e eu encontrei essas meninas aqui. Então, é loucas pelo esporte mesmo. É o grupo das meninas. Como é que esse grupo de vocês, que vocês vivem todos os jogos para o esporte, como é que vocês marcam isso aí? Na verdade, a gente começou isso desde 2010, o Twitter. A gente se aproximou pelo Twitter e chegou a ter o encontro dos twitteiros. E a partir de 2010, eu acho que foi até na Série B contra o Bahia, teve esse encontro. Minhas amizades de hoje são as meninas que conheci pelo esporte. Aí, hoje em dia, não tem esse negócio de vou marcar, não. Ó, tá aí na ilha já? Tamo? Vem, tamo em tal lugar. Tô aqui na sede social. Qual é o placar do jogo de hoje? 2 a 0. 2 a 0 também. 2 a 0. Esse é o meu placar. E o teu, Érica? Eu acho que vai ser mais difícil. Eu acho que vai ser uns 2 a 1. Eu vou botar 3 a 1 pro esporte. Então, vamos ver quem vai acertar isso aí. Então, pelo esporte... Tudo! Galera, encontrei essas meninas aqui que tão numa causa nobre. Tão querendo homenagear o nosso glorioso Magrão. Então, tô com minha amiga aqui, Ohana. Fala um pouco, como é que tá esse projeto de arrecadar fundos pra fazer esse bandeirão do nosso ídolo? Começou uma semana atrás, mas hoje começaram as arrecadações. O nome do projeto é o Maior da História. É uma homenagem ao Magrão e as arrecadações que a gente tá fazendo em dias de jogos. E vai ter uma conta também disponível na página da gente, que é Brava Ilha. Você pode doar tanto depositando na conta ou procurando um de nós, Isabelle, Ohana, Bia, Lelinha. Tem mais meninas por aí também. E quem quiser fazer uma arrecadação, por exemplo, dia de semana, ele entra onde? Entra com você na página da Brava Ilha? É, ele entra em contato pela página da Brava Ilha. A gente se disponibiliza aí buscar a grana ou ele pode depositar na conta. É, ele tem explicado na página, é só acessar lá a página da Brava Ilha. Aí aproveita e curta. Então é isso aí, galera. Vamos curtir a página da Brava Ilha, da resenha do Leão, que as meninas aqui já curtem, tá? E vamos ajudar a gente a fazer essa homenagem pro nosso glorioso Magrão. Não é isso? Que é o Maior da História mesmo. Que é o Maior da História mesmo. Que é o Maior da História mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Cauã, vou te perguntar uma coisa Qual vai ser o placar final desse jogo aí? 2x1 2x1 Então o Cauã falou, vamos esperar, beleza? Estou aqui com o seu Mauro Que analisou bem o primeiro tempo aqui, né? Estava comentando comigo aqui um pouco O que é que rolou nesse primeiro tempo Conversando com a família dele Que resultado estranho Um a zero do Curitiba Um gol achado ali O que você viu nesse primeiro tempo do esporte? É, eu achei ele meio fraco Era pra ter O esporte ter se desistido mais arrojado Aí uma falha lá do goleiro O que é que deu? O que é que você trocaria aí Uma peça do meio ou do ataque Pra gente voltar no segundo tempo pesado aí Agora pra virar esse jogo? Eu tirava Neto Moura E no ataque? Botava o Serginho aí E no ataque, o senhor trocava bem? No ataque, se o Rogério estiver bem Voltava Num lugar do gringo Bora virando Ah, é do Ruiz? Do Ruiz Eu achei ele meio 8 Foi meio fraco É, né? Não se esforçou muito não Tá precisando mais garra no esporte A defesa do Curitiba tá muito compactada Tem dois zagueiros muito bons, né? Muito bom, tá meio seguro Mas mesmo assim A gente tá em casa A gente tem que fazer valência disso Ter mais raça Pra cima mesmo Pra ganhar Confiante pra virar o jogo? Tranquilo Vai ser 2x1 Então vamos embora Valeu E aí Galera, que jogo ridículo, time sem alma, sem criatividade, treinador mexendo errado, desse jeito vai ficar difícil, dentro de casa, perdendo ponto pro Curitiba, eu, assim, eu fico observando, porra, como é que o esporte faz um puta de um jogo contra o Santa Cruz, um grande jogo contra o Atlético Mineiro lá, até com uma menos chegando pra empatar, aí joga aqui dessa maneira, espera uma recuperação, próximo jogo contra o Santos, né, parece que contra outro time que tá aí em cima da tabela, parece que o esporte joga outro futebol diferenciado, tem que tomar cuidado, porque a Série B tá logo aqui do ladinho, vamos embora pra cima e vamos sair dessa situação, pelo esporte tudo e eu quero vitória aqui, valeu.